Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de sequência lógica. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Observe a sequência lógica. E aí, temos uma sequência de figuras. A primeira aqui meio que parece um Y de cabeça para baixo. A segunda, como se fosse uma seta para a esquerda. A terceira, meio que uma letra C, digamos assim, e continua. E aí diz, a alternativa que melhor se enquadra na sequência lógica acima é... E temos as opções. Mas, vamos pensar. O que está acontecendo em cada uma dessas figuras? Nessa primeira figura aqui, vê se você concorda comigo. Eu tenho um, dois, três traços. Aqui, traço um, traço dois, traço três. Nessa segunda figura aqui, eu também tenho um, dois e três traços. O primeiro, o segundo, esse aqui e o terceiro. Na terceira figura, adivinha? Primeiro traço, segundo traço e terceiro traço. Então, a quarta figura vai ter que ter quantos traços? Três. Portanto, a única alternativa que se enquadra é a letra C, o triângulo. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.